Um trio de criminosos armados invadiu uma fazenda e tentou roubar uma família durante a madrugada. O crime foi registrado na cidade de São Félix de Minas. Olha! São Félix? Meu Deus do céu! Miguel, Miguel! De onde é que veio esse trio, gente? São Félix, lugar pacato desse. Boa tarde pra você, Miguel! Oi, Nico! Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. É uma cidade pequena, pacata mesmo, onde todo mundo conhece todo mundo. Imagina, você está dormindo na sua casa e acorda de madrugada com o imóvel sendo invadido. Foi isso que aconteceu ontem, na madrugada de ontem. A polícia militar informou o seguinte, que o proprietário de 47 anos, neste caso, ficou ferido. Mas a informação é a seguinte, uma pessoa, o filho do proprietário, disse que estava dormindo quando o assustou com um dos criminosos olhando para ele. Esse criminoso estava armado, então os dois entraram em luta corporal e acabou saindo um tiro que atingiu a parede do quarto. Com isso, o outro criminoso estava revirando a casa. O proprietário também percebeu a situação, entrou em luta corporal e acabou atirando no proprietário. A vítima foi atingida nas nádegas e encaminhada ao hospital aqui de Governador Valadares por um familiar. Mas o boletim de ocorrência ainda traz a informação de que os criminosos conseguiram levar chaves e dois veículos, pelo menos dois veículos da propriedade. Ainda consta no boletim de ocorrência que uma das pessoas que estava dentro da casa conseguiu pegar uma arma que está com a documentação em dia e atirou contra os criminosos, só que não acertou. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Foi um momento de terror que essa família viveu em São Félix de Minas. O tenente da Polícia Militar tem outras informações sobre este caso. É o Lucas Tula que está com a gente e vai trazer outras informações. Vamos acompanhar. No local em contato com as vítimas, elas nos relataram que esses indivíduos adentraram na residência e o proprietário da residência, o filho dele, entraram em luta corporal contra esses indivíduos armados. Ocorreram diversos disparos dentro da casa e um desses disparos acertou o proprietário. O filho do proprietário, que possuía uma arma de fogo, também disparou contra esses indivíduos, os quais evadiram para a zona de mata na propriedade. Nós iniciamos um rastreamento, bem como a tentativa de identificação por meio das imagens que flagraram toda a ação dos autores. Pois bem, Nico, foram três pessoas envolvidas, uma ficou do lado de fora e as outras duas invadiram a residência. Como esta operação foi de madrugada, esta ação foi de madrugada, a Polícia Militar também contou com o reforço de equipes de outras cidades. No entanto, as equipes ainda trabalham a fim de identificar quem foram essas três pessoas que invadiram esta propriedade rural. E claro que a população também, se tiver alguma informação, pode ajudar. E a ocorrência também diz que a perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todos os levantamentos, recolheu algumas cápsulas deflagradas. E esta ocorrência continua. É uma cidade tão pacata, São Félix de Minas. Uma ocorrência desta envergadura deixa muita gente insegura. Mas claro, a população também apoia, tendo alguma informação, entrando em contato com a Polícia Militar, Nico. A dúvida é entrar em contato através do 181, diz que denúncia unificada, através do 190, né? É terra do nosso amigo, grande irmão, né? Formou comigo, jornalista, Davi Tosch, hoje está em São Paulo. Olha lá a correria, ó. Ó. Ah, como é que pode, né? Olha lá. Ah, mas serão encontrados, viu, Miguel? Serão encontrados, serão encontrados. Vão ter que explicar o que estavam caçando ali, né? É, a pessoa não tem paz, né? Está na casa dele. É, quando eu fizer tantos anos, vou fazer uma casa com uma piscininha. Vou, vai ficar, vai ser um lugar de paz. Olha lá a rede lá, vai ter uma rede para a gente descansar. Aí, quando é de madrugada, olha lá. Está quieto em casa e entra esses baderneiros armados ainda, rapaz. Esse povo é daqui para ali, para matar a pessoa, tá? Para fazer um estrago na família da pessoa. Cruz, creta. E não estão nem, tem medo de nada, né? Não tem medo do proprietário estar armado, não tem medo de nada. Não tem medo de estar instalado uma bomba, uma granada ali para explodir na hora que eles entraram. Não tem medo, não. A Bíblia fala que vieram para roubar, matar e destruir. É o ladrão que vem, né? Ei, Miguel, paz para São Félix de Minas, Miguel. Pelo amor de Deus.